Tá? Que essa situação do Lula com o agro é mais uma situação do Lula desse negócio que parece que ele é da quinta série. É o negócio da revanche. O Lula tem esse negócio, eu quero vingança. Eu quero a vingança de quem me prejudicou. Aí a gente já viu aí, cassação do Dalanhol, que a gente vai falar já já. A gente já viu todos os movimentos que estão acontecendo na Câmara dos Deputados, no Senado, no Judiciário. Agora, essa situação do agro, eu acho que é a mesma coisa, Diogo, não sei se você concorda comigo. Ah, é? Votaram contra mim? Ah, é? Fizeram campanha pro Bolsonaro? Ah, então o agro é fascista. Ah, então o agro tem muito mau caráter. Ah, desconvidaram o meu ministro. Mentira! É mentira. Quando ele diz que o ministro dele foi desconvidado, ele tá mentindo. O ministro dele, quando soube o favaro da agricultura, quando ele soube que o Bolsonaro estaria no evento, ele solicitou que mudasse o dia dele, porque ele não queria estar ao lado do Bolsonaro, porque ele sabe que o Bolsonaro ia ser ovacionado e ele ia ser vaiado como representante do governo Lula. E aí o Lula faz todo o estardalhaço e tá mais uma vez atacando quem ele pode ter uma vingança. Eu tô errado nessa visão? É o ranço ideológico, né? Ele se deixa, ele se atrapalha, ele atrapalha o próprio governo pelo ranço ideológico. Por quê? Se a gente analisar os fatos, a gente vai ver, por exemplo, que os primeiros governos do Lula não foram ruins pro agro. Pelo contrário, o governo Lula, o primeiro, o segundo governo Lula, aumentaram, por exemplo, o financiamento pro agro. O financiamento mais do que dobrou, o financiamento, o crédito agrícola, mais do que dobrou nos primeiros governos de Lula. As exportações agrícolas cresceram muitíssimo no governo Lula. A produção de grãos aumentou uma média de 3% ao ano nos governos Lula, que, aliás, foi a mesma média de crescimento do governo Bolsonaro. Então, Lula não foi ruim pro agro, mas há um ranço ideológico, de fato, nos discursos dele. E agora, recentemente, por exemplo, quando ele esteve nesse evento lá na Bahia, Tiago... Bahia Farm Show. Exato. Esse evento foi numa cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães, que foi uma das duas únicas cidades na Bahia onde Lula perdeu pra Bolsonaro nas eleições. Ou seja, uma cidade com forte presença do agro. O agro tinha uma preferência, sim, pelo Bolsonaro. Ele anunciou lá financiamentos, recursos de mais de 7 bilhões de reais do BNDES pro agro. Inclusive, dinheiro pro plano safra, com valor maior do que no governo Bolsonaro. Então, o governo Lula, na prática, nos fatos, ele tá tentando ajudar o agro e tá tentando se aproximar do agro. O problema é que quando o Lula faz o discurso, ele se boicota. Mas será que não é o governo Lula tentando corrigir as diversas besteiras que o Lula faz? Eu prefiro ver dessa forma. Lula é o governo Lula. Não parte do Lula. Lula é o governo Lula. Sim, mas parte de pessoas mais inteligentes do que o Lula. Ou não? Você acha que é dele mesmo? O problema é o discurso que é muito parecido com o que o Bolsonaro fazia. O Bolsonaro também fazia declarações que atrapalhavam coisas que o próprio governo dele fazia. Por exemplo, o governo dele tava tentando levar vacina pras pessoas, no governo, quando o ministro queiroga. E o Bolsonaro não parava de difundir fake news sobre vacina, dizendo que vacina fazia mal e tal. Então, é muito parecido. Os dois, na verdade, são populistas. São governantes, líderes populistas. E eles falam pelos cotovelos e muitas vezes falam mais do que deviam.